Oi gente, tudo bem? Nosso vídeo de hoje é o vídeo resenha da paleta da Luizance de iluminador Quase não sai né gente? Antes de tudo gente, eu vou pedir pra vocês aí deixarem meu like E já se inscrever aqui no canal caso você for novo por aqui Lembrando que meu olho está vermelho desse jeito Porque ontem eu fiz manutenção dos meus cílios e vocês sabem que fica vermelhinho Então vamos ao que interessa Que é essa paletinha aqui de iluminador da Luizance Gente, essa paleta aqui é a coisa mais linda do mundo Eu fiquei apaixonada por ela Ela tem a embalagem acrílica Ela é bem resistente, a minha já caiu 500 milhões de vezes O que eu já comprei tem um tempinho Mas vocês sabem que eu estava passando por uns problemas Então dei uma pausa no canal, no Instagram, em todas as redes Sociais Essa paleta é composta com 4 iluminadores Eles são bem bonitos, são macios E esfarela Esfarela bastante gente Até porque o iluminador quando ele é muito compacto Ele não entrega a pigmentação Eles tem uma pigmentação ok Eu estou aqui com uma colinha que eu fui testando E fui escrevendo pra vocês Eu vou mostrar pra vocês Esse aqui gente é um dourado Bem bonito Esse aqui é meio rosado Esse aqui é marmorizado E esse aqui é um champanhe Eu não tenho um preferido Gente, tá um calor Um calor E eu não posso ligar o ar condicionado Por quê gente? Porque faz barulho no vídeo, né? E o ventilador também Não posso ligar porque faz barulho no vídeo Eu vou começar aqui com essa corzinha aqui Olha como ele é bonito E vamos ver se ele entrega Vou fazer aqui pra vocês Olha como ele entrega bem gente A pigmentação dele é bem ok E a duração gente Eu saí no calor que eu fui trabalhar No caso Quando eu vou testando um produto pra vocês Eu vou testando ao longo da semana Eu sempre gravo nas sextas-feiras Pro vídeo sair no domingo Então eu gravei pra... Eu testei pra vocês durante a semana Então eu saí no sol O sol tá de raché aqui no Rio de Janeiro Gente, tá bravo Então é uma coisa bem complicada Então eu saí no sol Passei o dia inteiro no trabalho E só tirei quando eu voltei pra casa Então ele durou super Ele durou bem mesmo na minha pele Dá pra tanto papel clara Quanto papel negra, morena Enfim A palheta custa gente R$19,90 Bem baratinha A minha eu comprei no site da Mais Vaidosa Vou deixar linkado aqui embaixo pra vocês Caso vocês tenham interesse De ir lá comprar Tá uma palheta bem bonita Baratinha Porque é o que a gente ama A gente gosta de produto de qualidade Com preço acessível Eu sempre trago pra vocês Produtos bem acessíveis Porque eu gosto desse tipo de produto Eu não gosto de gastar muito Mas gosto de ficar bonita E acredito que todo mundo seja assim como eu Tá? Então gente O que eu mais gostei É o que eu já falei pra vocês Eu não tenho aquela cor que eu mais gostei Eu gosto de todas Eu já usei todas Já testei todas E sou apaixonada por todas Tem assim Poucos A Louis Anse Vem trazendo pra gente Novidades Bem legais Toda vez que eu compro Um produto da Louis Anse Eu nunca me decepciono Graças a Deus Permaneça assim Louis Anse Então gente Eu vou passar aqui Com vocês A cor que eu mais usei Que foi esse aqui Tá? Mas eu vou tentar fazer Colocar todas as cores Pra vocês Então eu vou começar Com essa cor aqui Vou pegar esse pincel aqui Da Macrylan Que ele é próprio Pra iluminador Esse é do kit Iluminar e esfumar Deixa eu procurar o que? O meu espelho Aqui ó gente Eu vou pegar Gente Tô muito suada Vou pegar ele aqui ó E olha isso gente Eu vou passar bastante Pra vocês conseguirem ver Na câmera Olha Esse Esse iluminado É muito maravilhoso gente E agora gente Eu vou passar com vocês O marmorizado Aqui desse lado Mas ele é mais sutil Eu acho Na minha opinião Eu acho Que ele seja mais sutil Mas olha que lindo Bem bonito né gente Agora Eu vou passar com vocês Esse aqui ó Que é o rosado Vou passar aqui No topo do nariz Olha essa cor gente Vocês estão conseguindo Ver bem na Na câmera Porque gente É maravilhoso É lindo demais ó E isso ele seco Eu creio que Ele molhado Ele fique mais Pá Sabe Agora eu vou passar O mais douradinho Vou passar aqui No arquinho Do cupido Só pra vocês Verem Como ele é bonito A pessoa Com Batomulete Olha Vocês estão vendo Que a qualidade Do produto É muito boa Que é Uma palheta Que Vem Quatro Iluminadores Tem um preço De R$19,90 Mas eu acho Que o preço Varia muito Eu acredito Que quem tem acesso A 25 de março Encontre Esse produto aqui Bem mais baratinho Bem mais baratinho Mesmo Porque eu sempre assisto O vídeo de comprinhas Do pessoal Das meninas Na 25 de março Gente Fico babando É tanta coisa linda E baratinho Que elas compram Que eu fico louca Então Gente É uma palheta Que assim Eu compraria Eu investiria Sim Eu comprei Pra testar Pra vocês Sim Eu comprei Pra testar Pra vocês Porém Eu compraria Eu investiria Se vocês Me perguntarem Ju Você investiria Nesse produto Eu investiria Sim Eu indicaria Sim E pode Comprar Se vocês Estiverem Por aí De bobeira Encontrar Esse produto Por aí Gente Pode comprar Porque ele É muito Maravilhoso Não se esqueça De deixar Meu like Não se esqueça Mulher Isso é muito Importante Pra mim Tá E se inscrever Se você é novo Por aqui Seja muito Bem-vindo Tá bom Eu vou ficando Por aqui Até o próximo Vídeo Fiquem com Deus Um super beijo Da Ju Tchau